Uma boa noite a você que está conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América, uma boa noite a você que está aqui no canal Mãe Piedade, para neste dia em que a Igreja celebra a festa da visitação da Virgem Maria à sua prima Isabel, sermos também visitados por esta presença terna e materna da Virgem Maria. Que alegria podermos estar unidos nesta hora. Que alegria saber que você, em meio a tantas dificuldades, tanta agitação no dia de hoje, agora encontrou uma pausa para poder encontrar no colo de Nossa Senhora um respiro para o seu coração. Agradeço muito a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade, que patrocina momentos como este. O pouquinho de cada membro da família faz com que a gente chegue agora em tantos lugares, inclusive aí onde você está, pela TV, pela rádio, pela internet, ou mesmo pelo cuidado com aqueles que mais precisam. Obrigado família dos devotos, nestes 15 anos cuidando com carinho da casa de Nossa Senhora da Piedade e dos filhos que dela mais precisam. Boa noite Felipe, seja muito bem-vindo. Boa noite padre, muito obrigado, a sua bênção. Deus te abençoe, obrigado por tudo, pela dedicação também aqui ao santuário. Boa noite Luzia, seja bem-vinda. Boa noite padre, obrigado, seja bem-vindo também. Obrigado. Qual a sua intenção Luzia para este terço? A minha intenção de hoje, como eu não vou estar aqui amanhã, eu quero colocar a minha filha no colo da mãe da Piedade, que amanhã ela vai estar fazendo 14 aninhos. é a minha caçulinha, e coloco também a intenção, também os meus outros filhos, coloco as minhas irmãs, os meus irmãos, a família do Senhor também, né, a dona Conceição, que eu chamo ela de mãezinha, o senhor Djalma, o Tizé, coloco eles tudo na mão, no colo da mãe da Piedade, que ela cuida de cada um e do Senhor também. Amém. Felipe, suas intenções? Quero colocar em oração toda a minha família, meus amigos, e todos os colaboradores e parceiros da Rádio América, que hoje está completando 68 anos. Estendo esse pedido do Felipe como o meu, colocando a nossa querida Rádio América, que hoje faz 68 anos de história, nesses 68 anos, quantos corações alcançados por uma palavra, por uma canção, por um testemunho, pelas ondas da rádio. Deus seja louvado, Rádio América, pelos seus 108 anos de missão, e que esta data, acompanhada da bênção de Deus, se repita por muitos e muitos anos, para que não cansemos de oportuna e inoportunamente proclamar uma notícia nova e sempre atual. Jesus Cristo vive e é o Senhor. Esta é a notícia que faz a diferença na Rádio América e que transforma vidas. rezo também por todos os colaboradores, benfeitores, que nos ajudam a manter a Rádio América nesses 68 anos. Rezo por todas as pessoas que precisam e que se recomendaram as nossas orações. Eu faço você um convite. Eu me recordo que nesse dia de hoje, minha vovó, quando era viva, ela põe uma florzinha na janela da porta, aliás, na janela da fachada principal da casa, na janela da sala, e uma vez eu perguntei por que ela punha aquela florzinha, porque ela dizia assim, hoje é o dia da visita de Nossa Senhora e eu quero colocar essa flor para acolher bem a Virgem Maria. São gestos simples, né? Mas que expressam externamente uma disposição do coração. Eu convido você aí que está em casa, por que não, a fazer um ato de fé, abrir a porta da sua sala, abrir a porta do seu local de trabalho, por que não, você que pode estar descendo agora do seu carro, chegando em casa, abra a porta do carro e convida a Virgem Maria para entrar. A visita de Maria tudo transforma, como transformou a vida de Isabel, como transformou a vida de João Batista, ela fará o mesmo, porque ela não vai sozinha, ela vai levando o que ela tem de melhor, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por isso que eu vou começar esse texto, mais uma vez, cantando o refrão dessa canção, pedindo que ela repita este gesto de vir apressadamente em socorro de nós, nos visitar, para que, como o coração de Isabel foi repleto de alegria ao ser visitado por Nossa Senhora, transborde também em nosso coração. A alegria de saber que a Mãe do nosso Senhor é nossa Mãe e nos visita. E se nós soubermos acolher esta visita, com certeza, a paz transbordará em nosso coração. É com essa predisposição que eu convido a você a rezar este terço agora. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Em louvor e honra, a único Deus verdadeiro, Deus de perto, não Deus de longe, Deus que é Emmanuel, é Deus conosco, e que visita sempre o seu povo. Outrora, pelos profetas, na plenitude dos tempos, pelo seu próprio Filho, hoje, na força do seu Espírito, através de homens e mulheres, que se deixam guiar por Ele. Honremos, saudemos, e adoremos, nestas três Avemarias, a Santíssima Trindade. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Com Maria, de todas as criaturas a mais perfeita, louvemos o Deus Pai Criador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com Maria, aquela que se abriu para gerar em seu ventre o verbo da vida, louvemos e honremos o Filho Eterno, Jesus Cristo, nosso Redentor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Com Maria, acolhida como esposa de Letíssima pelo Paráclito, amemos e honremos com esta Ave Maria, o Espírito Santo Consolador. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha alma glorifica o Senhor, meu Espírito exulta de alegria, minha alma glorifica o Senhor, meu Espírito exulta de alegria, em μας. Em Deus meus salvador, meu Espírito exulta. Em Deus meus salvador, meu Espírito exulta. Em Deus meu Salvador, meu Espírito exulta Visitados por Maria, nós encontramos Jesus E Ele é o penhor da glória eterna Por isso com toda a igreja nesta quarta-feira Celebrando a festa da visitação Meditemos nesta noite, os mistérios gloriosos No primeiro mistério, a esperança voltou Aleluia, o Senhor ressuscitou Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós Santa Isabel, rogai por nós No segundo mistério Na sua ascensão Volta ao Pai o manso e humilde coração Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós São José, rogai por nós No terceiro mistério, a promessa chegou O Espírito de Deus Jesus mandou Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós Santa Bárbara Rogai por nós São José Rogai por nós No quarto mistério Na sua assunção Mãe e filho Num encontro de alegria Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feito a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ó meu Jesus Perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno Levai as almas todas para o céu E socorrei principalmente as que mais precisarem Nossa Senhora da Piedade Rogai por nós, São José Rogai por nós No quinto mistério Coroa de Maria Que foi serva e por isso é rainha Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos, perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Ave Maria cheia de graça Ave Maria cheia de graça O Senhor é o Senhor é o Senhor é o Senhor é o fruto do vosso ventre Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é 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 o Senhor ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Nossa Senhora da Piedade, rogai por nós, São José, rogai por nós. Infinitas graças os damos, soberana rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignai-vos agora e para sempre, tomarmos debaixo de vosso poderoso amparo. E para mais os obrigar, vos saudamos com uma salve, rainha. Salve, rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos, degredados, filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós vão ver. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Santíssima e Imaculada Virgem Maria, Mãe da Piedade, Padroeira e Senhora Nossa, recorro a vossa proteção e a vós consagro a minha vida de discípulo missionário. Em vosso coração, Mãe compassiva, deposito agora confiante minhas súplicas e necessidades. Amém. Alcançai-me o que vos peço, guardai-me na paz, livre de perigos e ciladas, comprometido com a justiça, exemplar na solidariedade, para que o mundo creia e se abra ao amor de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você que está nos acompanhando pelos veículos de comunicação e que traz consigo nesta hora a água, estenda as suas mãos sobre ela. Já disse isso? Repito, catequese nunca é demais. Nós, padres, não podemos abençoar coisas inanimadas à distância. Isto é, objetos, animais, coisas, nós não podemos abençoar à distância. Somente pessoas. Então, você se torna um instrumento da bênção, porque você é batizado. No seu batismo, você recebeu o sacerdócio comum dos fiéis. Então, pela fé, estenda as mãos sobre o copo de água que você apresenta consigo. Enquanto o padre abençoa a água que aqui está, que você peça a Deus que por sua fé lhe abençoe a água que você porta consigo para que ela se torne um sacramental da presença dele. Nosso auxílio está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Deus eterno e todo poderoso, que criastes a água e fizestes dela um instrumento de vida e de purificação para os nossos corpos. Olhai benignos vossos filhos e filhas que nesta noite vos apresentam a água e imploram a vossa benção sobre ela. santificai a condom do vosso Espírito. Que esta água robustecida pela vossa benção nos livre da tentação do demônio traga saúde aos nossos corpos e paz aos nossos corações. Que tudo aquilo que por ela for tocado ou toda pessoa que dela fizer uso que seja acompanhado de vossa misericórdia por Cristo nosso Senhor. Amém. Você já pode receber a benção de Deus porque dentro de você tem uma alma você não é só corpo você é um ser animado por isso que esta benção repouse sobre você sobre as pessoas por quem você rezou sobre as pessoas que mais precisam e ao receber esta benção sinta-se visitado por aquela que trouxe ao mundo a verdadeira benção pela Virgem Maria que trouxe ao mundo o Senhor. O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão da toda santa Mãe de Deus a bem-aventurada e sempre Virgem Maria que hoje visitou sua prima Isabel desça sobre vós e permaneça para sempre a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo Amém. Padre teve que rezar um pouco mais depressa hoje porque eu celebro uma missa agora às 20 horas em Santa Luzia daqui a pouquinho nos encontramos lá obrigado Felipe obrigado Luzia que Deus abençoe muito vocês e obrigado a você que esteve conosco olha não esquece do like aqui no canal Mãe Piedade no Youtube é muito importante para que o nosso canal continue crescendo e alcançando muitos corações parabéns Rádio América pelos seus 68 anos e obrigado a você que esteve conosco que até que nos encontremos novamente que você permaneça na paz do Cristo Rei do Universo sob a proteção da Mãe da Piedade porque sempre que estamos com ela não estamos sozinhos ela nos apresenta aquele que é a causa de nossa alegria que é seu Filho Jesus nosso Senhor boa noite e até mais